Música O Tribunal Regional do Trabalho no Ceará realiza no próximo dia 30 de março, no auditório da Agência Fortal da Caixa Econômica, o leilão que terá toda a renda usada para o pagamento de trabalhadores que venceram disputas na justiça do trabalho, mas ainda não receberam o que tem direito. Há também bens penhorados para o pagamento de dívidas previdenciárias de empregadores com o INSS. Entre os lotes estão veículos, máquinas industriais, equipamentos de informática, roupas, um apartamento a poucos metros da Avenida Beira Mar e até um clube de praia em Aquiraz. Ao todo, os bens a serem leiloados pelo TRT estão avaliados em quase 18 milhões de reais. Vamos ao fato. Grande parte do material que vai ser leiloado está neste galpão. Os 105 lotes reservados para o leilão do TRT estão separados por segmentos específicos, como este com itens para salão de beleza. Tem móveis para escritório, escolas, restaurantes. Tem objetos até para a prática esportiva, como este jet ski, entre outros. Entre os itens expostos neste galpão em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, um dos que mais chama a atenção é esta caminhonete ano 2010, avaliada inicialmente em 18 mil reais. É bom em estado de conservação. Todos os equipamentos estão disponíveis no edital, lá na página do Tribunal Regional do Trabalho na internet. Anote o endereço. Para participar do leilão, o comprador tem duas opções. Uma delas é online. É preciso acessar o endereço eletrônico graçamedeirosleilões.com.br e fazer um cadastro. No site, também estão disponíveis o mapa para chegar até o endereço do galpão, além de imagens e a descrição detalhada dos objetos que vão ser leiloados. Para dar mais detalhes sobre o leilão, a gente recebe aqui no programa de fato e de direito o coordenador de leilões do TRT Ceará e juiz do trabalho, doutor André Braga Barreto e a leiloeira Graça Medeiros, que eu já começo a agradecer na presença. Muito obrigado. Doutor André, esse é o primeiro leilão de 2015. A gente teve edições no ano passado, chegamos a conversar sobre isso aqui no de fato e de direito. São sempre bem sucedidos os leilões executados para esse fim aqui no Ceará? Sim, via de regra os leilões têm tido um bom resultado, principalmente pela divulgação que tem sido amplificada pelo TRT. O fato de serem leilões unificados, em que são ofertados mais bens, diferentemente do que era antigamente, que cada vara fazia os seus próprios leilões e aí o alcance, o apelo comercial acaba sendo menor. O Graça falou em leilão aqui no Ceará, a gente cita logo seu nome, obrigado pela presença, é uma honra para a gente aqui do de fato e de direito. Tem coisas bem curiosas aqui no edital, vou até falar pessoal de casa, o edital está disponível no site do TRT, que é o trt7.juiz.br, quem quiser pode acessar e buscar lá o que é que tem disponível para esse leilão. Tem roupas, tem muita coisa, são quantos lotes? Urna funerária? Eita, são quantos lotes? Tem um clube muito bom também. Um clube aqui em Aquirais, que eu até falei na abertura. Esse clube é conhecido da gente? Pode falar o nome? É conhecido. Qual é, doutor André? Clube Vale das Cascatas. Vale das Cascatas. Avaliado em quanto, Graça? Tem noção desse lance inicial dele? Eu acredito que a avaliação está em torno, a avaliação total, porque tem os utensílios, as benfeitorias. Ah, isso tudo é separado, são lotes, né? Sim, uma avaliação total em torno de 1 milhão e 600. É um bom negócio, Graça? É um bom negócio. É um ótimo negócio. Mas o preço mínimo, para se evitar o preço vil, seria 508 mil reais. 508. É uma ótima oportunidade para quem quiser investir. Graça. O doutor André está falando aqui nesse valor inicial. É comum arrematar logo nesse lance inicial um bem como esse, por exemplo? É, muito comum. Muito comum. E aí é um bom negócio para quem compra, obviamente. É um bom negócio. Quem geralmente compra essas coisas, a gente tem uma história de um colégio aqui no Centro de Fortaleza, ali do lado da Faculdade de Direito, que passou algum tempo para ser vendido, acho que deu um pouco de trabalho para a Justiça, né, doutor André? E conseguiu se vender. É fácil vender imóveis como esses, Graça? Graça, peraí. Desse tipo, sim, porque tem muitos investidores, tem imóveis no centro, como esse apartamento também que está indo para a Leilão. Tem que é perto da Beira-Mar, né? É, esse que é perto da Beira-Mar. Quem é que arremata geralmente? A gente interessada em manter o negócio ali? Tem investidores, né? A maioria tem muitos... Compra para revender. Eu tenho muitos clientes investidores, que participam do leilão para comprar mesmo. Principalmente imóveis. Investe e, no caso, ele transforma em outra coisa ou vende aquele imóvel. É, transforma ou negocia, né? Graça, você está aqui. Eu não posso deixar de perguntar. O que foi a coisa mais curiosa que você já leiloou? Sem ser nessa esfera da Justiça do Trabalho, claro. Não, o mais inusitado, assim, é as urnas funerárias. Urnas funerárias, né? Quem é que compra isso, hein? É, nós temos duas aeronaves também nesse leilão. Nesse agora do TRT? Exatamente. Olha só, são aviões de onde, doutor André? Via de regra, são aviões já com um pouco mais de idade, de empresas que estão em dificuldade, às vezes até em fase pré-falimentar, mas são aeronaves ainda que são passíveis de utilização. De utilização. Eu dei uma olhada no edital, é curioso porque vocês especificam bem, inclusive, a situação. Eu vi lá que tinha um carro apresentando ferrugem e tal. Isso é importante para o comprador também, né? Esses detalhes? Claro, porque o comprador de bens em leilão não deixa de ser. O comprador, em geral, ele tem interesse em saber o que é exatamente que ele está comprando. E por isso nós temos a preocupação de, na medida do possível, claro, especificar o mais detalhes possíveis acerca do bem. E quem quiser conferir esses lotes, pode, Graça? Pode. Alguns desses lotes, eu sou depositária fiel. Então, estão no meu pátio. Fica onde? É, no Eusébio. No Eusébio, tá. Nós temos um pátio lá. O que é que está lá? Por exemplo, tem carros. Lá tem veículos, tem roupas, muitas confecções. Essas, eu li também, inclusive, camisas, tem sandálias. Sandálias. Uma bicicleta químicos, uma bicicleta de uma marca. Tem um monte de coisa. Isso foi arrecadado ao longo de quanto tempo, doutor André? A diversidade dos itens advém exatamente das diligências que os oficiais de justiça realizam no domicílio do executado ou da empresa. E lá, fora os bens que não são passíveis de execução por disposição legal, aqueles que possam garantir o pagamento, e aí as mais variadas situações, até mesmo a urna funerária, são, sim, removidos e penhorados pelos oficiais de justiça. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. O programa de Fato e de Direito volta a seguir o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. O programa de Fato e de Direito está de volta hoje falando sobre o leilão do TRT, que acontece no próximo dia 30 de março aqui em Fortaleza. Está aqui comigo o coordenador de leilões do TRT Ceará, o juiz do trabalho André Braga Barreto e a leiloeira famosa, Graça Medeiros. Graça, qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar, é público. Inclusive, esse leilão, agora do dia 30, vai ser no auditório da Caixa Econômica Federal. Então, lá pode ser online, presencial e online. Online também, né? Quem quiser se cadastrar, pode entrar no meu site, graça medeirosleilões.com.br. Precisa ser pessoa física, jurídica, tem alguma restrição? Não tem restrição nenhuma, pode ser física ou jurídica. E o pagamento dessas coisas? Que haja o cadastramento. Ah, fazendo o cadastramento ele pode participar online ou presencial? É, exatamente. Esse pagamento, como é que se dá, ou doutor André ou Graça, quem pode me responder sobre isso? Ou desses bens? Bem, o pagamento dos itens, via de regra, regra geral, ele é feito um sinal de 20% na data, na arrematação, um sinal de garantia e em 24 horas os 80% restantes. Em sendo bens imóveis e atingido o valor da avaliação, abre-se a possibilidade de haver um sinal de 30% e o restante ser pago em 12 meses com garantia de hipoteca gravada na matrícula do imóvel. Isso especificamente para bens imóveis. Aí vale salientar que há uma, já no novo Código de Processo Civil, que foi recentemente sancionado pela presidente Dilma Rousseff, que abre a possibilidade para os bens imóveis do parcelamento em até 30 meses. Eu acredito que isso venha a impulsionar o interesse dos compradores e até mesmo o valor final do resultado do leilão. A gente está falando de carro, por exemplo, se ele tiver multas no Detran, AMC, enfim, isso já vai especificado quando ele adquire esse veículo, por exemplo? Não necessariamente, não só as multas dos veículos, como eventuais dívidas condominiais dos imóveis, quando há, não necessariamente, até porque os valores podem crescer ao longo do tempo, mas há, no edital, a especificação de que há dívidas, como o edital é publicado com bastante antecedência, também é de salutar a importância, falar que o interessado deve também buscar, usando aquelas especificações que estão lá, sobre eventuais dívidas. Eu acho que tem placa, inclusive, lá, tem tudo disponível, né? Sim, sim, todas as informações disponíveis. Então, André, é uma dúvida, não sei se é uma bobagem que eu vou lhe perguntar, mas a pessoa que está tendo o seu bem leiloado, por exemplo, ela pode participar desse leilão para arrematar esse bem para ela novamente? Isso é possível ou não? Não, não. O executado, que é exatamente a pessoa que teve o seu bem empenhorado, não pode participar do leilão, uma vez que ele é o devedor daquele crédito que está sendo buscado, e a ele é dada a faculdade de fazer a remissão do bem. Remir o bem significa pagar a dívida e livrá-lo da Constituição Judicial. Fora isso, ele não pode participar do leilão. Se for identificada a sua participação no leilão, ele será excluído. Automaticamente. Mas ele pode fazer isso horas antes do leilão acontecer, por exemplo? É possível? Sim, até qualquer momento anterior à arrematação, ele pode fazer a remissão do bem. Graças, a gente quando fala em leilão, ouve falar, sempre lembra daquela batidinha do martelo, esse aqui, aquele ali que levantou a placa, é assim ainda ou não? É, ainda. Ainda é desse jeito? É. Dole-1, dole-2, dole-3. Tem gente que fica ansiosa por essa martelada, né? E você tem 30 anos, eu acho, de leilão aqui no Ceará? É, 30 anos. Em 84. Tem sempre aquele cliente ou aquele grupo que participa dos leilões, é comum aquelas mesmas pessoas? É comum. Tem alguns que são mesmo chamados os ratos de leilões, que estão, eles ali, eles sabem tudo o que é bom, tá entendendo? Porque são pessoas que vivem daquilo, investem. Tem a parte das pessoas que gostam de investir em imóveis, tem outras que já investem em veículos, né? Tem gente que vive disso, então. Tem vários veículos nesse leilão. Tem aí caminhões. E tem gente que vive disso, então. Vive disso. Vive de arrematar com esse leilão para revender depois. É, exatamente. Graça. É interessante, é um bom negócio para o pessoal de casa entender bem, frequentar leilão, por exemplo, para quem nunca foi? É um bom negócio. Principalmente, a pessoa que nunca foi, deve sempre olhar o bem, porque nós não garantimos, é uma coisa que a gente coloca o que tem básico, se é um veículo, não está funcionando, a gente coloca isso aí. Mas nós não podemos dar a garantia como ele compraria, assim, em uma loja, né? Ninguém pode dar essa garantia. E no caso do arrependimento, arrematou ali o lote ou o bem, enfim, meia hora depois, graça, eu não quero mais. Doutor, diga aí como é o arrependimento. Como se trata de um ato judicial e, como eu já falei, há uma publicação das especificações dos bens? Quer dizer, não tem enganação aí. Não. A pessoa está sabendo. Do próprio edital já consta que os interessados, os potenciais compradores, devem se informar acerca das condições do bem, porque após concluída a arrematação, não há direito a arrependimento. A legislação especifica que só o vício, exatamente na publicidade das especificações, há algum gravame não informado no edital ou, eventualmente, em caso da interposição de embargos à arrematação pelo devedor, é sim facultado a desistência. Mas a mera desistência, não me arrependi de comprar isso, não é possível. Mas aí, nesse caso, ele pagaria uma multa, ficaria isento de pagar as parcelas, se fosse nesse caso de parcelamento? A ausência do pagamento das parcelas posteriores, a segunda parcela, pelo menos, após as 24 horas, em seja a perda do sinal, seja dos 30% ou dos 20% que foram pagos no momento da arrematação do bem. Esse sinal seria essa garantia, no caso dele não honrando com isso, perderia? Exatamente. Perdei. Isso é bastante importante lembrar que o ato da arrematação em leilão é um ato judicial, um ato público. Ok. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de fato e de direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até daqui a pouco. O leilão do Tribunal Regional do Trabalho, que acontece no próximo dia 30 de março aqui em Fortaleza, é o tema do programa de fato e de direito de hoje. Aqui no estúdio, o coordenador de leilões do TRT Ceará, juiz do trabalho, André Braga Barreto, e a leiloeira Graça Medeiros. Graça, vamos vender esses imóveis aí. Vamos. Esse clube da praia, como é que está a situação lá no Aquiraz? Olha, nós estamos fazendo muita divulgação sobre esses imóveis, principalmente, porque o interesse maior é as coisas com maiores valores, né? Então, nós estamos fazendo bastante divulgação. Esse clube, quem comprar, quem conseguir esse bem, tem condições de reformar rapidinho para funcionar logo? Tem sim, pode sim. O apartamento aqui perto da beira-mar, como é que está a situação dele? O apartamento, eu ainda não fui informada se ele está ocupado ou não. Mas ele, estando ocupado, é entregue desocupado. Tem uma, essa pessoa, a família que estiver ocupando, vai ser comunicado, obviamente. É, vai ser, dá um prazo, né, para a pessoa sair. Ela recebe um prazo e, obviamente, usando o da razoabilidade, você tem seus itens para sair e desocupar o imóvel sem maiores constrangimentos. E, contando, obviamente, com a colaboração do ocupante ou executado, a coisa tem funcionado bastante. Esses prazos são todos previstos na negociação? Não, são prazos judiciais, são prazos concedidos pelas justiças. Então, André, a gente vê o empenho da Justiça do Trabalho e é bom ressaltar que a Justiça do Trabalho tem trabalhado muito para evitar, enfim, essas complicações em recebimentos por parte do trabalhador. Isso é importante também, isso é uma conquista do trabalhador, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Garantir esse direito do trabalhador de receber esse dinheiro que ele é devido. Claro, muitas vezes esses processos que estão a leilão são processos que já tramitam há vários e vários anos. Na verdade, a própria consecução do direito, mesmo com um leilão, não deixa de ser uma derrota, porque são valores que deveriam ter sido pagos já, às vezes, até há décadas atrás. Agora, a gente acabou de sair de uma semana de conciliação trabalhista aqui no Ceará. E a gente vê esse empenho da Justiça do Trabalho em tentar fazer conciliações diariamente no fórum, enfim. Por que que se chega à via de fato de um leilão desse? O que é que acontece? É falta de conversa? É falta de conciliação? Eu diria que é um dos elementos. Muitas vezes falta, mais do que conciliação, falta diálogo, como você falou mesmo. As partes, essa semana de conciliação, na divisão de execuções, são especificamente dos processos que estão em fase de leilão. E muitas vezes, sequer há mais contato entre o advogado e o seu próprio constituinte. Hoje, eu fiz uma audiência, por exemplo, que ambos nos falavam desde 2006. Ou seja, num estado de coisas como esse, não há como se resolver um processo. Falando na semana da conciliação, que a gente acabou de sair dela, eu acho que é sempre bem sucedida, que a expectativa eram 2 mil audiências, sempre se supera. O senhor acredita que esse ano, essa primeira edição vai ser isso também? Sim, lá na, especificamente falando da divisão de execuções, o resultado foi bastante satisfatório, principalmente se tratando de processos já bastante antigos, da ordem de aproximadamente 40% e, obviamente, além de se conseguir o pagamento dos valores, se evita uma medida expropriatória, que é a venda em leilão com desocupação, que é sempre mais traumático. O trabalhador, como é que é garantido esse pagamento? Ele é depositado em conta? Isso sempre é uma dúvida do pessoal de casa. Ele recebe isso em conta, não passa por mão de advogado, ou no caso, o que é devido ao advogado, a justiça é quem repassa também? Nos leilões, os valores arrecadados dos leilões são depositados pelo comprador em uma conta judicial e, após isso, são feitas as distribuições, seja para o reclamante, seja para o seu patrônio em caso de honorários contratuais ou sucubenciais, ou mesmo as retenções dos valores devidos à união das contribuições previdenciárias, imposto de renda e custos. Bacana, graça. Quem vai comparecer a um leilão desse ou mesmo online, por exemplo? Acho que é mais quem vai presencial. Precisa levar dinheiro na mão, talão de cheque, cartão de crédito? O que é que precisa? Tem alguns que levam dinheiro. Certo. Não. Eu, geralmente, eu peço, não, eu acho mais seguro levar com cheque e tudo, mas tem alguns que tem coisas baratas também, que eles querem pagar logo e querem, que depois do leilão ainda tem um prazo para algum embargo, né? Então não pode comprar e levar na hora. Na hora, não. Certo. Qual é esse prazo? É, cinco dias, né, doutor? Cinco dias, aí, não havendo embargo, aí o juiz libera o bem. E aí, esse cadastro que é necessário fazer lá na página da sua página, o que é, que tipo de informação a pessoa precisa dar? É, precisa do RG, a xerox autenticada, né, do RG, comprovante de endereço e CPF. E quem quiser conhecer essas coisas que estão disponíveis lá no seu imóvel, é no Eusébio? É no Eusébio. O que é que está lá, por exemplo? O Antônio Soares Pereira, lá, 130. É próximo a quê? É, localidade telha, é próximo aos condomínios ali do Eusébio, é bem próximo da cerâmica, pão de açúcar. Ficando por ali perto de onde é o terreno da graça, é que o pessoal indica. Todo mundo conhece. O que é que está lá, pra gente ver, quem quiser conferir? Lá tem caminhões, tem muito, muito tecido, roupa. É, tecidos, tem roupas, né, tem maquinário também. Eu vi uma coisa curiosa, vou até pegar aqui. Tem bastante maquinário lá. Que eu, de fato, não entendi. Máquinas de costura. Máquina de glúteos. O que é isso? Bem, na verdade, eu acho que foi a forma da escrita. Isso é uma daquelas máquinas de academia. Academia. Nós temos uma academia completa. Ah, então, dentro desse lote deve estar essa máquina de glúteos, que eu fiquei olhando e não entendi muito bem. Banheiro químico também tem dois. Não, o banheiro químico eu não levei para... Não está lá com vocês. O meu pátio não foi determinado essa remoção. Está aqui, são 105 lotes. Aí, Graça, quem quiser ver o leilão é dia 30, até que dia o pessoal de casa pode ir lá conferir esses lotes que estão disponíveis lá no teu terreno? Como o leilão vai ser na segunda-feira de manhã, até o sábado nós abriremos lá. Até que horas lá? Lá é até as 16 horas, no sábado. Durante a semana é até as 17 horas. De 8 às 17. É de 8 da manhã às 17, chegando lá no Aquiraz, não é o Zébio? É o Zébio, o Aquiraz. É tudo a presença só ali. É no confronto dos dois. No teu site lá, tem disponível alguma imagem nesses lotes? Tem, tem o mapa. Tem o mapa. Tem o mapa. E tem os lotes, nós estamos colocando já as fotos. Ah, está certo. Mas o edital já está completo. Completo também está no site do TRT. Só repete mais uma vez para o pessoal de casa qual é o site. É graçamedeirosleilões.com.br. Facinho. Então, André, aproveita e convido o pessoal de casa para participar do leilão. A ótima oportunidade. Bem, convido as pessoas, a sociedade em geral, que compareça a itens de forte apelo, de bastante interesse para as mais variadas atividades, a bons preços e que além de comprar, adquirir uma coisa de seu interesse, pode ajudar a resolver o processo judicial que já tramita há alguns anos. Ok. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Boa sorte no leilão. Graça. Obrigado. Doutor André. Obrigado. Olha, não esqueça, você pode ajudar a fazer o programa De Fato e de Direito, enviando dúvidas e sugestões sobre as relações de trabalho. O nosso e-mail é o defatodedireito.trt7.jus.br. Anote também o telefone 85DDD de Fortaleza, 33889426. Quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho? É só acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, trt7.jus.br. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho